Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Radzy Castro com mais um vídeo, estamos de volta para mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 E hoje vamos falar sobre os melhores cavalos que nós encontramos no game Eu vi vários e vários vídeos aí na internet falando sobre o melhor cavalo, se é aquele árabe, branco e etc Porém, existem outros cavalos levemente melhores que ele, nada tão estrondoso Ou cavalos aí com o status parecido com o dele que você também pode pegar Na maioria, no caso aqui, comprar Então eu selecionei aqui para vocês alguns cavalos falando sobre cada atributo dele e qual aí são os melhores com base nesses atributos Antes de eu começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho também sobre como funciona o esquema do cavalo E como eu fiz aqui para selecionar os melhores cavalos, qual critério eu usei, beleza? Então antes de eu começar o vídeo, só para você se inscrever aqui embaixo rapidinho e deixar um like Me segue também lá no Instagram e no Twitter se você quiser, os links estão aqui na descrição Então, feito isso, vamos falar aqui dos cavalos de Red Dead Redemption 2 Primeiro, acho que todo mundo aqui sabe que cavalo é uma das coisas mais importantes nesse game A gente não tem um fast travel tão eficiente como a maioria dos games Então, cavalo a gente vai usar muito Para tudo, basicamente, a gente usa o cavalo Então é importante a gente ter um cavalo minimamente bom Que deixe a gente mais confortável em usá-los Que tenha, principalmente, uma velocidade boa Mas os cavalos também, eles precisam ter cuidado Os cavalos do game, eles possuem vários e vários atributos aí Que a gente precisa ficar um pouco de olho para poder saber um pouco mais Então vamos falar um pouquinho dos atributos aqui Antes de eu apresentar os melhores cavalos Que eu acho que vocês vão entender melhor Sobre como funciona todo o esquema de cavalos E não é complicado, é bem simples, por sinal Então vamos falar de cada atributo dos cavalos aqui Primeiro, os atributos principais são três ícones que a gente vê Que é o ícone do raiozinho, que significa a estamina do cavalo Que é quanto tempo ele vai aguentar correr Drenando essa estamina aí, o cavalo começa a meio que balançar E você pode até cair dele Isso aí é interessante, você tem uma estamina um pouco grande Mas você pode comprar item para o seu cavalo Que vai preenchendo a estamina conforme ela acaba Então acaba que não é tão importante depois quando você tem um certo dinheiro Depois a gente tem o ícone de coração Que resume basicamente sendo a vida do cavalo Então quando você bate com o cavalo, você cai com o cavalo Seu cavalo toma tiro Ele aguenta um pouco mais com a vida alta Eu particularmente acho a vida não tão Uma coisa tão importante Porque eu já tive cavalos com pouca vida E eles nunca aconteceram de morrer mesmo em tiroteios Então também eu fiquei tranquilo com isso E a gente tem o ícone do cavalo ali Que são quatro barrinhas que podem se preencher Que é basicamente o nível de afinidade que você tem com o cavalo Você tem quatro níveis, ele começa no nível 1 E conforme você avança nesse nível Você ganha algumas coisas novas até o nível 4 Ou seja, no nível 2 o seu cavalo Ele vai tipo levantar para trás ali Impondo respeito, não muda em nada No nível 3 entretanto já muda um pouquinho Quando você está andando com o cavalo Você pode meio que dar uma freada com ele Brusca e mudar de direção Seu cavalo tipo dá um drift muito louco E muda de direção Isso aí pode ser útil para algumas paradas Ou para mudar de direção rapidamente Aí já fica legal E por último no nível 4 de afinidade O seu cavalo ele pode andar para os lados ali Bem interessante coisas que carros poderiam fazer Para estacionar mais fácil Mas enfim E para você aumentar esse nível de afinidade Você tem que fazer algumas coisinhas ali Mas basicamente jogando o nível de afinidade Com o seu cavalo vai aumentando Mas existem coisinhas aí que ajudam Andar com o seu cavalo já aumenta a afinidade dele Conforme você vai andando mais Mais a afinidade aumenta Também quando você chegar em uma cidade Ao invés de você descer do seu cavalo E deixar ele vento e poupa lá Você tem alguns lugares que você pode prendê-lo Prendendo o seu cavalo naqueles locais Também aumenta a afinidade Outra coisa que aumenta a afinidade É acalmar o seu cavalo Acariciar o seu cavalo Passar escova nele quando ele estiver sujo E claro Dar comida para o seu cavalo Tudo isso Esse conjunto todo Vai aumentando as afinidades Com os tempos E assim você vai ganhando esses bônus Com o cavalo Mas aumentar a afinidade Não dá só esses bônus que eu falei Ele ajuda porque ele aumenta Mais ali a vida E mais a estamina do cavalo Então Seu cavalo se torna entre aspas Mais forte Conforme mais laços você cria com ele Outras coisas que o cavalo tem É o tipo Existem os cavalos padrões Os cavalos de guerra Que são os cavalos maiores Que tem mais vida E os cavalos de corrida E também tem os cavalos ali De elite Que são os cavalos um pouco mais chiques Geralmente tem os atributos maiores Cavalos também possuem raças Que é o que define a diferença entre eles E a pelagem Cavalos da mesma raça Podem ter pelagens diferentes Alguns cavalos inclusive Que tem pelagens diferentes Que são melhores Do que outras pelagens da mesma raça Então Também é interessante ficar de olho E por último gênero Masculino e feminino Não alterem nada Pelo menos eu não descobri nada Que altere isso E por último nós temos Umas barrinhas que o cavalo apresenta Que é velocidade e aceleração E é a partir dessas barrinhas Que eu selecionei os melhores cavalos O nome já é intuitivo Aceleração O tempo que ele começa a ficar rápido O tempo de partida dele E a velocidade Claro A velocidade do cavalo E eu acho que é a coisa mais importante Porque você vai se movimentar Muito mais do que você Ficar trocando tiro dentro do cavalo Sério Você vai se movimentar muito o cavalo Então velocidade É a melhor coisa pra você E a gente possui Uma barrinha Ali de velocidade Tendo Dez Preenchimentos Esses preenchimentos Aí vão definir Qual cavalo é melhor ou não Observe que se você for ver Alguns cavalos Eles tem As barrinhas brancas E depois tem Umas barrinhas Cinzas Essas barrinhas cinzas aí É o máximo que você consegue Preencher Do seu cavalo Colocando Coisas melhores nele Melhorando a cela dele Isso você consegue aumentar Ou seja Se o cavalo tem cinco barras E mais duas barras cinzas Na velocidade Por exemplo Quer dizer que se você Comprar aí celas Pra ele Ele pode ir Até sete de velocidade E agora então Acho que foi explicado O máximo que eu consegui fazer aqui Vamos falar Dos melhores cavalos Aqui do game Bem O primeiro cavalo Sim Ele é um dos melhores Que todo mundo tá falando Que é o puro sangue árabe Ele tem duas pelagens no game A pelagem escura E a pelagem branca A pelagem escura Ela aumenta um pouquinho Mais ali da sua vida Mas Ela é cara Ela custa mil dólares E em compensação A gente tem a pelagem branca Que é o único cavalo ali Bom pra caramba Que a gente consegue pegar No início do jogo E sem gastar nada Então Ele não é o melhor cavalo Dos que eu vou falar aqui Mas Ele tá entre os melhores E tem o melhor Custo benefício Podemos dizer assim Porque ele é de graça E pra você pegar esse cavalo É até bem simples Basta você ir lá Pro norte do mapa Na área ali De neve Que você vai encontrar ele Naquele determinado ponto Que eu estou mostrando pra vocês E o que você vai ter que fazer É se aproximar levemente Do cavalo Acalmando ele Segurando ali dois Acalmando ele E observando a barra Que fica ali Embaixo No canto direito Então Conforme aquela barra Começar a esvaziar Você acalma Aí vai chegando perto dele Até o momento Que você vai conseguir montar Quando você montar nele Ele vai ficar meio que Tentando fugir de você Tentando te derrubar E pro lado que ele for Você joga O seu controle O direcional Para o lado oposto Até acalmá-lo Acalmando ele Ele tá dormado É seu Basta você colocar A cela Nele E assim você pega Um dos menores cavalos do jogo Sem muito Pestanejar E sem muitos problemas Ele possui A base De velocidade Com seis barras E a base de aceleração Também com seis barras Podendo aumentar Até nove A barra de velocidade E até oito A barra de aceleração Com aí Os itens Corretos E se você tá interessado Em pegar ele Com a pelagem preta É só você ir até o estábulo Lá de Sandenais Que fica bem lá Direito do mapa E assim você pode Comprar a pelagem preta Doce cavalo Por mil dólares Tem que ter uma graninha Se você fez o bug De dinheiro Que eu ensinei Você consegue Comprar esse cavalo Facinho O próximo cavalo aqui Ele é parecido Com um árabe Só que ele tem Mais vida Entretanto Ele tem Menos aceleração A sua aceleração Possui apenas Cinco barras E a sua velocidade Ainda é a mesma Do outro Que é seis Pra você comprar Esse cavalo Basta você ir também Até o estábulo Lá de Sandenais E assim você consegue Comprá-lo Normalmente pelo preço De novecentos e poucos dólares Agora os próximos melhores Cavalos Que eu vou falar aqui Pra vocês Eles são Idênticos Na velocidade E na aceleração Mudando apenas aí O estilo realmente Do cavalo Então eu gosto De chamar Entre aspas Aqui os mais fortes Porque eles possuem Sete barras De velocidade Porém cinco De aceleração E essas sete barras Dependendo aí Dos estribos Que você comprar Pra ele Vai chegar na velocidade Máxima Que você consegue Em um cavalo No game Vai preencher As dez barrinhas Então são os cavalos Mais rápidos Que eu considero Particularmente Os melhores O primeiro aqui Nós temos O Nokota Ele custa 450 dólares Você compra ele Também lá no estábulo De Sandenais E existem vários tipos De nokotas Mas o nokota Que tem os atributos Mais acima da média É esse que você encontra No estábulo Que a sua pelagem É o ano manchado Invertido Ele é relativamente barato Por um tipo de cavalo Tão bom que ele é E tão rápido Então o seu custo-benefício É até interessante Ele não é um cavalo Muito bonito Ele tem a cara preta E o resto do corpo branco Mas a velocidade É muito boa Comparada A maioria dos cavalos Lembrando que O estábulo de Sandenais Só vai estar disponível Pra você Quando você chegar lá Pelo capítulo 4 Eu não sei se você Ruxar até a cidade Você consegue entrar No estábulo Você pode tentar Fazer isso E agora o próximo cavalo Que a gente tem É o puro sangue Inglês Também barato 450 dólares Para um cavalo Tão bom Claro E ele é todo listradinho Ele parece uma zebra Eu acho ele até Bonitinho Pra falar a verdade É um cavalo de corrida E ele tem também A velocidade Tão alta Igual O cavalo anterior E a aceleração Também Então você colocando Os estribes direitinho Nele Ele fica com a velocidade Mais alta Dos cavalos Que você consegue pegar E pra você pegar Esse cavalo É apenas lá Para o capítulo 3 No estábulo Da cidade De Strawberry Tá mostrando aí No mapa Pra vocês E por último Nós temos Um cavalo Excelente Também Que inclusive Tem mais vida E estamina Que os cavalos Que possuem A mesma barra De aceleração De velocidade Que ele Então Podemos considerar Talvez ele O melhor cavalo Do game Que eu estou falando Do Missouri Foxy Trotter O cavalo Da cor Champagne Ambar Que você consegue Lá nos meados Do capítulo 4 No estábulo Que fica ali Meio que Perdido No meio Do mapa Conforme vocês Podem ver aí Esse cavalo aí Ele você consegue Uma outra pelagem Dele A pelagem prata Mas Você só consegue Isso depois Que você Zerar o game Então Realmente É melhor Pegar essa versão A não ser que você Tenha zerado o game Se você zerou Você tem que ir lá No estábulo De Blackwater A cidade lá de baixo Que você não consegue Acessar de jeito nenhum No início do game Porque Por causa da história Você já sabe Esse cavalo aí Ele possui a mesma Aceleração e velocidade Como eu falei Porém Uma vida um pouco mais alta E uma estamina um pouco mais alta Só que em compensação Ele é o mais caro Que ele custa Mil dólares Mas Se você juntar um dinheirinho Ele vale a pena Ele é o mesmo preço Ali basicamente Que o árabe Negro Cavalo árabe negro Só que ele ainda consegue Ser melhor Então Eu considero ele O melhor cavalo De todos Do jogo Muito bom Esse cara ali Não é tão bonito assim Mas É um bom cavalo E só pra finalizar E só pra finalizar aqui Para melhorar melhor O seu cavalo Existem duas coisas Que realmente Impactam no cavalo Que você pode trocar No estábulo Que são as celas Dependendo da cela aí Ela vai aumentar O tempo de redução De algumas coisas Como por exemplo A estamina Ela vai reduzir Mais lentamente A vida também E por aí vai E o principal Que são os estribos Que eu falei Que os estribos São eles que vão dar Aqueles bônus extras Na aceleração E na velocidade Do seu cavalo Então É importante Você também Comprar esses itens O resto É apenas estético Não vai mudar Em nada O seu cavalo Então se você for comprar Foque nesses dois Primeiro Deixe pra comprar A parte estética Depois Então esse aqui É o guia completo De cavalos Eu acho que eu consegui Falar tudo aqui Espero que tenha entendido Bem Tenha ficado bem claro Qualquer coisa Deixe um comentário Aqui embaixo Então esse daí o vídeo Não esquece de deixar O seu like E se inscrever no canal Se não é inscrito ainda É nóis Até o próximo vídeo Muito obrigado Pela sua atenção E pela sua audiência É nóis Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau